Final de semana chegando e você aí sem saber o que fazer. Então vem comigo que eu vou te mostrar mais uma dica de lugar incrível para você aproveitar com sua família e amigos. Há mais ou menos 30 quilômetros da capital Curitiba, em Campo Magro, no restaurante Pedra Chata. O local está aberto aos sábados, domingos e feriados. Trabalham com duas opções, almoço com buffet livre e sobremesas, no valor de R$ 80,00 por pessoa, ou no estilo Day Use, com valor de R$ 130,00 por pessoa. Buffet livre, sobremesas, mais café da tarde e passeios são cortesia da casa. O horário de atendimento da Chacra e Restaurante Pedra Chata é a partir das 10h até 17h da tarde, com buffet livre, servido a partir das 11h30 até as 15h. O café da tarde é somente na modalidade de Day Use, que no caso, o almoço, mais café da tarde e mais recriações inclusas, como passeios a cavalo, tirolesa, redários, entre outros. Logo aqui na entrada é onde você irá pegar a sua comanda e decidir se irá apenas almoçar ou desfrutar do Day Use. Seguindo em frente é o estacionamento. Pode parar em qualquer lugar. O estacionamento é gratuito. E se você gosta de conteúdos como este, sobre dicas de lugares, turismo, hotéis e pousadas, eu já convido você também a deixar aqui o seu like. E claro, se inscrever aqui no canal, porque toda semana postamos vídeos novos. O local é ideal para você trazer o seu pet, apenas no restaurante interno que não é permitido a animais. E aqui é a entrada do restaurante. E logo aqui à sua esquerda tem um cafezinho também. E as formas de pagamento, eles aceitam dinheiro, cartão de crédito e débito. Logo aqui em frente ao lado, aqui à esquerda é o caixa, onde no final você irá pagar a sua comanda. E logo aqui em frente tem um barzinho também, caso queira tomar uma gelada. Vamos dar uma volta aqui no restaurante e mostrar para você o almoço, as sobremesas, petiscos e a pinga da casa. É um aperitivo que vale a pena você provar também. Gostamos muito do atendimento do pessoal do restaurante, quanto das atrações externas. São muito prestativos. Fazia tempo que não encontrávamos lugares assim. Certeza que você irá gostar também. E lá os fundos tem o banheiro e também o barzinho para você experimentar a pinga da casa. Aqui ao lado direito também você irá encontrar outro banheiro. E lembrando você que aos sábados e domingos eles trabalham com valores diferentes entre almoço e day use. Aos sábados, apenas o almoço, está incluso buffet livre e sobremesas. Valor por adulto, R$ 80. Crianças de 7 a 11 anos pagam R$ 40. E crianças de 0 a 6 não pagam. Passeios a cavalo, R$ 15. E tirolesa, R$ 15 também adecida por pessoa. E caso você tenha preferência de usar o day use aos sábados, tem um custo de R$ 100 o adulto. Criança de 7 a 11 anos pagam R$ 65. E crianças de 0 a 6 anos não pagam. Está incluso buffet livre, sobremesas, mais café da tarde. Os passeios a cavalo e tirolesa são cortesias da casa. E aos domingos, apenas o almoço, está incluso buffet livre e sobremesas. Valor por adulto é de R$ 90. Crianças de 7 a 11 anos, R$ 45. E crianças de 0 a 6 anos não pagam o almoço. Os passeios são pagos à parte. Com o passeio a cavalo, R$ 20 o percurso. Tirolesa, R$ 20 também adecida por pessoa. Ou caso você tenha preferência aos domingos, com o day use, está incluso o buffet livre, mais sobremesas e mais o café da tarde. E de cortesia, ganha os passeios, como cavalo e tirolesa. O valor por pessoa, cada adulto, é R$ 130. Crianças de 7 a 11 anos pagam R$ 75. E crianças de 0 a 6 anos não pagam o day use. Crianças de 8 a 11 anos pagam R$ 25. Crianças de 8 a 11 anos pagam R$ 25. Crianças de 8 a 11 anos pagam R$ 25. Já deste lado tem uma parte para criançada. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Tem também passeios de quadriciclo, onde são pagos à parte. Passeio individual, passeio duplo e passeio trio, tá? Todos contemplam duas voltas na pista. São dois quilômetros e meio de passeio e não tem limite de tempo. A pessoa faz um tempo que ela se sentir segura. A pista é toda demarcada, com monitores. Criança acima de cinco anos já pode ser garupa, acima de dezesseis já pode pilotar. A pilotagem é super tranquila, só acelera e freia. Mas de qualquer forma a gente faz um treino aqui para a pessoa se adaptar, né? E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.